Sejam bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro com notícias quentinhas do Warzone para vocês. Talvez vocês não tenham se dado conta, mas existe Counter UAV dentro do Warzone. A primeira ocorrência foi relatada pela conta Arroba Modern Warzone no Twitter dia 30 de junho, falando que se você soltar 4 UAVs ao mesmo tempo, você recebe um Counter UAV. Já sabemos que 3 UAVs ao mesmo tempo te dão o famoso Advanced UAV, que é a possibilidade de você enxergar todos os jogadores no mapa, inclusive a posição para as quais eles estão se movimentando. Se você, durante a duração, durante o tempo do Advanced UAV, utilizar um quarto UAV, você adiciona também na área do seu UAV, do Vant, a possibilidade de negar o mapa dos adversários, o famoso Counter UAV. Essa mecânica já está no jogo desde o update de meio de Season da Season 4. Aparentemente, não vale a pena, porque você gasta 16 mil dólares para comprar esse Counter UAV, né? Só pelo benefício do Counter UAV em si, não vale a pena. Mas tudo indica que esse kill streak deve ser adicionado ao jogo em shops ou em caixas de loot épico. Então, vale a pena ficar atento à existência futura do Counter UAV. Aqui na tela, nós temos um clipe do J-God, onde o Counter UAV acontece. Ele fica bastante surpreso durante o jogo, porque... What? What? Né? Porque eles estão jogando de trio e ocorre o Counter UAV, né? O mapa dele é todo embaralhado, ele não consegue ver nada. Então, provavelmente, no trio, eles usaram os três UAVs, que estavam perto de uma loja e aí usaram um UAV extra. Durante o Counter UAV, nem sequer o mapa grande aparece, como vocês puderam ver. Eu vou voltar um pouquinho o vídeo aqui pra gente acompanhar. Na área do Counter UAV, nem o mapa grande aparece. Não tem minimapa e não tem mapa grande. Nada pode ser visto, consultado, pelo jogador. Aqui na sua tela. Agora. Tá vendo como o mapa fica? Então, extremamente interessante essa informação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nós temos lives todos os dias na Twitch, em twitch.tv barra jogue como ogro. Um grande beijo do ogro. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti